Nós vamos agora ao vivo ao Ministério da Defesa. O ministro Aldo Rebelo acaba de chegar para dar a entrevista coletiva para detalhar a operação do dia 13 de fevereiro. Vamos acompanhar a entrevista. Eu estou aqui com o Almirante Ademir, que é o chefe do Estado-Maior Conjunto aqui do Ministério da Defesa, para prestar informações e esclarecimentos sobre as ações promovidas pelo Ministério da Defesa, ações integradas ao esforço do governo federal contra o mosquito da dengue, da chiquingunha e do zika, e as nossas ações distribuídas em quatro fases. A primeira já cumprida, que foi a ação dentro das próprias organizações militares e onde nos foi solicitada ajuda nos palácios aqui de Brasília, onde nós atuamos também para remover criadouros de mosquito. A segunda fase é essa do dia 13, quando nós mobilizaremos efetivos das nossas 1.200 organizações militares nos 26 estados e no Distrito Federal, numa mobilização para a população também entrar em ação contra o mosquito. Nós levaremos à população folhetos com as orientações, as medidas e as ações que devem ser adotadas pelas famílias e pelas pessoas dentro das suas residências no combate ao mosquito. Nós distribuiremos esses efetivos não só pelas cidades onde eles têm sede, mas também por município, com elevados índices de presença desse mosquito, segundo os critérios do próprio Ministério da Saúde. Nossa ação é centralizada no planejamento e bastante descentralizada na execução. Ou seja, as unidades nos estados tiveram a iniciativa de promover a distribuição e a forma de mobilização dos seus efetivos, envolvendo desde os oficiais superiores, aos praças, em pontos que foram previamente escolhidos, estabelecidos, junto com as prefeituras e com outros órgãos dos governos estaduais. Nós teremos nos estados a presença dos ministros, a Presidente da República também se fará presente em uma das ações desse dia 13. Nós procuramos também mobilizar e combinar com os governadores e os prefeitos das capitais e das cidades a mobilização para esse dia 13. A etapa seguinte é a presença de 50 mil dos nossos efetivos, aí já numa ação mais direta de combate ao mosquito, não apenas de orientação. E essa ação envolve desde a aplicação de larvicida, inseticida, até o acompanhamento dos agentes de saúde na ação de combate ao mosquito. E uma outra etapa também prevista nas nossas ações é junto ao Ministério da Educação, para apoiar o Ministério da Educação na ação junto aos estudantes e aos professores, conforme o calendário do início das aulas, que é diferente em cada estado. Bem dito isso, passamos a palavra às senhoras e aos senhores para as perguntas. Boa tarde, ministro. Ivna, da TV Globo. O senhor falou que o Ministério da Defesa vai estar envolvido distribuindo panfletos. E que há uma etapa seguinte em que vai ter um efetivo que vai fazer ações diretas de combate ao mosquito. Por que que nessa etapa o efetivo já não é mobilizado para isso? Em vez de somente entregar os panfletos, não ajudar já na aplicação de inseticida, larvicida, no combate mais direto. E, bom, só para eu ficar claro, então isso é só um braço de ação do Ministério da Defesa e vai ter ações de outros ministérios no sábado. Nós já temos um efetivo das Forças Armadas em atuação direta no combate ao mosquito. Isso tem sido feito dentro das próprias instalações militares. E isso tem feito também conforme requisição de prefeituras, de governos estaduais e do Ministério da Saúde. Porque para a ação direta na aplicação de produtos químicos para o combate ao mosquito, nós precisamos que essas pessoas sejam treinadas. Porque são produtos tóxicos, podem ser alérgicos para determinadas pessoas. Então, esses servidores, esses militares, têm que ser treinados. A dosagem também, porque se você aplicar a dosagem errada, você não atinge o objetivo, nem mata a larva, nem o mosquito. E, muitas vezes, leva a que o mosquito passe a criar resistência ao inseticida. Então, isso tudo exige treinamento. Nós temos já uma parte desse efetivo treinado e já atuando e trabalhando. E nós estamos treinando mais 50 mil homens para essa finalidade. 50 mil. Não, que já estão atuando. 3 mil. 3.300. Esses que já estão treinados. A etapa do dia 13 é para mobilizar a população, porque mais de... Alguns chegam a falar em 3 quintos dos casos da doença provocada pelo mosquito tem origem dentro da casa das pessoas. Ou seja, não adianta apenas o poder público se encarregar de limpar as áreas públicas. Sejam imóveis, praças, logradouros públicos. Se não houver uma mobilização da população que permanentemente remova de dentro das casas os focos de multiplicação do mosquito, essa campanha não tem como ser vitoriosa. para mobilizar a população para esclarecer, para orientar quais as ações, porque também precisa orientar. As pessoas às vezes não sabem que um recipiente minúsculo com água estagnada pode ser um criadouro de mosquito. Então, o esclarecimento é importante para as famílias. E nós mobilizamos os efetivos das Forças Armadas para mobilizar a população no combate ao mosquito. Fazer com que cada família, a dona de casa, o dono da casa, as crianças, os filhos, os moradores da casa, todos se mobilizem. Permanentemente, porque também não é um trabalho que você faz hoje e acabou e não precisa fazer mais. Não, permanentemente, você precisa estar removendo os focos de criação e de multiplicação dos mosquitos. Esse é o objetivo do sábado, que nós vamos fazer em uma escala muito maior. Mas o governo não vai contar apenas com as Forças Armadas. Nós temos outras instituições que vão ser mobilizadas, outros ministérios com seus servidores, os correios com os seus servidores, os bancos com os seus servidores. Todos eles vão, cada um, da sua forma, cumprir também um papel na mobilização da população para que o mosquito seja combatido. Faltou mais alguma coisa? Muito obrigado. Senhor? Das três forças do Exército, nós temos uma perspectiva aproximada, porque estamos ainda calculando com os números definitivos, entre aqueles que vão para as ruas, ou que vão ficar na retaguarda, para serviço de saúde, alimentação, 220 mil pessoas, aproximadamente. 160 mil do Exército, 30 mil da Marinha e 30 mil da Força Aérea. Boa tarde, ministro. Boa tarde. Luiz Monteiro, do Jornal da Record. Gostaria de saber se o senhor já tem um orçamento, um valor, quanto vai ser gasto ou investido nessa ação das Forças Armadas. E gostaria que o senhor detalhasse também um pouquinho a participação da presidente Dilma Rousseff nessa ação, se vai ser realmente no Rio de Janeiro, em qual comunidade. O senhor poderia detalhar isso para a gente, por gentileza? Obrigado. Nós tínhamos cento e quantos milhões? 116, 136 milhões destinados no ano passado para essas ações. Esses recursos, naturalmente, vão sendo usados na medida em que as ações vão sendo executadas. Então, não posso te antecipar quanto gastamos ou gastaremos nessa ação do dia 13, porque a do dia 13 está combinada com a dos dias seguintes. São de 15 a 19? De 15 a 18. E a seguinte, com a educação, 19 a 4 de março. Então, os recursos estão incluídos nessa rubrica de 136 milhões, mas, naturalmente, se isso não for suficiente, nós vamos contar com outros recursos para o prosseguimento das nossas ações. A presidente Dilma, inicialmente, tem previsão para o Rio de Janeiro. e a agenda dela no Rio, creio que será, naturalmente, combinada com o governador Luiz Fernando Pesão e com o prefeito Eduardo Paes, porque os ministros foram orientados também a combinar suas ações com os governadores. Eu falei com vários governadores, combinei, inclusive, a minha presença em São Paulo com o governador Geraldo Alckmin e outros ministros também fizeram a mesma coisa. E a presidente, ao que eu saiba, combinará a sua agenda com o governador Luiz Fernando Pesão e, em sendo, na cidade do Rio de Janeiro, com o prefeito Eduardo Paes. Rosana, da Rede Amazônica, ministro. Na última coletiva, o senhor falou que esses 220 mil homens e mulheres das Forças Armadas seriam distribuídos pelos estados. Eu vou insistir na última pergunta que eu fiz. Eu queria saber quantos vão ser por estados, em especial na região norte. E se o senhor sabe qual ministro vai para algum estado da região norte? Você já tem isso definido? Tem. O senhor pode passar? É que eu não estou lembrado. Porque ficou discutindo. Aí mudou. Um ministro ia para o Pará, o outro ia para o Amazonas. Depois, o que ia para o Amazonas ia para a Santa Catarina, o outro ia para... Porque foram pedidas três opções para cada ministro. E os ministros mandaram as suas opções em primeiro, segundo e terceiro. Mas isso também foi mudado. Eu até sugeri que se alterassem algumas mudanças. E que, de preferência, os ministros fossem para o estado diferente do seu estado de origem. Para que eles também pudessem conhecer um pouco da realidade, que tivessem contato com outros estados. E isso, a Casa Civil ficou de fechar ainda ontem à noite e hoje de manhã. Não sei se foi fechado. Mas a orientação é que cada estado seja coberto por um ministro, mas também os presidentes de entidades, dos Correios, Banco do Brasil e outras instituições também, secretários executivos dos ministérios, os comandantes das forças. Esse eu sei, porque aí nós já fizemos a nossa distribuição. O comandante da Marinha vai ficar no Rio de Janeiro e comandará o nosso esforço no Rio de Janeiro. O comandante do Exército irá a Pernambuco. e o da aeronáutica irá ao Rio Grande do Norte e ao Maranhão. Bem, aproximadamente no Norte nós teremos em torno de 1.500 no Acre, de 10 a 12 mil no Amazonas, uns 800 no Amapá, uns 9 mil no Pará, uns 2 mil em Roraima e uns 2 mil em Rondônia. Isso são números aproximados. Está certo? Não, mas vocês precisam destacar que são números aproximados, porque amanhã o senhor disse 500 e foram 499. Então é o seguinte, aproximadamente 1.500 no Amazonas, no Acre, de 10 a 12 mil no Amazonas, uns 800 no Amapá, uns 9 mil no Pará, uns 2 mil em Rondônia, uns 2 mil em Roraima e uns 500 no Tocantins. Uns 700 em Alagoas, uns 6 mil na Bahia, uns 3 mil no Ceará, uns 1.500 no Maranhão, uns 1.500 na Paraíba, uns 9 mil em Pernambuco, uns 1.500 a 1.800 no Piauí, uns 4 mil no Rio Grande do Norte. A gente pode também, me desculpe, ministro, a gente pode também divulgar isso para vocês. Já está. Está bom. Tem o que mais que me perguntaram? Boa tarde, ministro. Valteno, da TV Band. Muito bem, Valteno. Ministro, bom, o senhor também veio do esporte, eu vou fazer uma pergunta. recentemente, uma atleta do futebol americano disse que se as Olimpíadas fossem hoje, ela não viria ao Brasil. O Rio de Janeiro, a presidente está indo para lá, está reunida agora com o governador Pesão. Há alguma preocupação do governo com essa questão de que essa guerra contra o Eds possa atrapalhar a realização das Olimpíadas no Brasil? Não creio. Eu vi a goleira do futebol feminino, americano, aliás, jogou em Brasília aqui um dia desse. Ela não disse que não viria. Ela disse que era uma preocupação, que ia ouvir o médico, que principalmente as mulheres, precisavam levar isso em conta. A preocupação dela não traduz uma negativa em vir ao Brasil. Não vi ainda nenhuma declaração perempitória. Ah, o Quênia disse que talvez não viesse. O Comitê Olímpico do Quênia depois disse que não era bem assim. Eu creio que, com o esforço que o governo está fazendo, com o período em que os Jogos Olímpicos serão realizados no Rio de Janeiro, porque havia algo parecido em relação à dengue também, no ano passado. Não creio que a Olimpíada possa sofrer nenhum prejuízo por conta disso. Infelizmente, os riscos ocasionados pelo mosquito não são apenas no Brasil, são em muitos países do mundo. Outros países estão submetidos a outros riscos que não são os riscos do mosquito. Quando houve a Olimpíada em Moscou ou em Londres, se falava dos riscos de atentados. E, de fato, Londres teve que mobilizar um aparato muito forte, muito grande, inclusive com soldados trazidos do Afeganistão para cuidar da segurança. Agora vai ser a Eurocopa realizada, acho que a próxima é na França. E vai ser realizada, ou seja, a França e os organizadores vão enfrentar as ameaças que são presentes, de atentados, e vão fazer a sua Eurocopa. Então, o mundo vive sob riscos, ou de saúde, ou de natureza política, ou de terror. Eu acho que o risco tem que ser combatido com medidas eficazes, tanto no caso de saúde pública, quanto no caso de segurança também. mas a humanidade não pode deixar de realizar as suas tarefas, a sua agenda, o seu calendário de eventos internacionais de toda a natureza, porque não são apenas os esportivos, há outros, religiosos, por conta de riscos e de ameaças. Os riscos e ameaças têm que ser combatidos. só para mais uma pergunta. O senhor disse que os militares serão treinados para atuar no combate mais efetivo ao mosquito após passar por um treinamento. Tem prazo de quando esse treinamento vai durar e se eles serão feitos nos estados em que os militares e as tropas já estão situadas? Tem prazo porque já estão prontos. já estão prontos então já foram treinados. 50 mil. Porque eles podem atuar ou na aplicação desses próprios produtos ou no acompanhamento dos agentes de saúde que fazem a aplicação dos produtos. Porque nessa etapa é quando eles vão entrar nas casas. É quando vai ter a aplicação da medida provisória e da lei que autoriza a entrada nas casas. Embora isso seja uma atividade que nós julgamos que deva ser principalmente exercida pela polícia militar onde houver resistência, mas às vezes o caso de imóveis abandonados numa experiência em São Paulo de 30 e poucos mil imóveis visitados 10 mil estavam abandonados. Abandonados em estado de abandono, ou seja, ninguém tomando conta, ninguém fiscalizando, ninguém vigiando. E portanto você não tinha nem a quem se dirigir para adentrar esses imóveis. Em outros casos havia, não era o abandono, mas o proprietário não se encontrava. Tinha um porteiro, um vigia, um guarda, alguém que não autorizava a entrar no imóvel. E não é uma coisa pequena. Se de 30 mil você tinha 10 mil, 33 mil você tinha 10 mil, ou seja, um terço de imóveis compulsíveis criadores de mosquito que comprometem todo o esforço que você possa fazer. Então, você tem uma casa onde você remove os focos e uma vizinha onde isso não é removido. Ou seja, o esforço da casa que removeu ficou comprometido pela ausência desse esforço naquele imóvel onde o foco não foi removido. Então, essa é a preocupação. de 15 a 18. Isso. Ministro, Rodrigo Sacone da RBS TV. Eu tenho aqui uma lista de cidades no Rio Grande do Sul e Santa Catarina que vão ser alvo dessa mobilização agora no dia 13. Aí eu lhe pergunto qual foi o critério de escolha dessas cidades. O senhor já falou em níveis de infestação do mosquito, mas me parece que algumas cidades que são conhecidamente mais problemáticas lá no Rio Grande do Sul ficaram de fora, enquanto outras que não se tem tanta notícia de infestação do mosquito, mas que têm presença militar e estão na lista. Eu queria saber o que pesou mais. Se há presença militar no local ou a infestação, por que algumas ficaram de fora? Qual é o critério? Não sei quais que ficaram de fora. Quem estabeleceu essa listagem? Foi uma combinação da presença das organizações militares, das nossas unidades, porque isso facilita a logística do emprego da tropa, você tem facilidade de deslocamento, tem ponto de apoio, chega por conta própria nas áreas. Aqui, por exemplo, nós vamos mobilizar 517 homens só do RCG, desse regimento aqui de cavalaria, para Braslândia e Ceilândia. Então, ou seja, é uma área para onde eles podem se deslocar com mais facilidade. No caso do Rio Grande do Sul, deve ter a combinação desses dois fatores, a presença do efetivo da organização militar na cidade com o índice e a incidência do mosquito na cidade. Quando a cidade com um elevado índice de mosquito, de incidência de dengue, não tem uma unidade militar, ela se desloca para essa cidade. Então, eu não sei, Almirante Ademir, se houve, no caso do Rio Grande do Sul, alguma particularidade? Não, toda a cidade do Rio Grande do Sul, de uma lista do Ministério da Saúde, com alta incidência de doenças transmitidas, pelos vírus que o mosquito porta, serão atendidas. Relação fornecida pelo Ministério da Saúde. Nós não somos expertos nesta área. Ministro, oi, boa tarde. Carolina Riso, da Rede CNT. Primeiro, eu queria saber do senhor, eu sei que o senhor chegou a falar desse negócio, desse tema das Olimpíadas, dos Jogos Olímpicos, e eu queria saber se essa ação, por exemplo, pode diminuir o temor. Os países podem ver que o Brasil está tendo ações contra o mosquito e, de repente, os turistas não desistam de vir ao Brasil, se isso pode ajudar, mostrando o trabalho. E também eu gostaria de saber, a FAO recomendou que os países adotem outras medidas antes de recorrer ao uso dos inseticidas, porque o custo humano é potencialmente devastador. Queria também saber a opinião do senhor sobre isso. Obrigada. Eu não conheci a opinião da FAO. Eu acho que, em matéria de saúde, a Organização Mundial de Saúde, a FAO é uma organização da ONU para alimentação, é isso. A Organização Mundial de Saúde é quem tinha se pronunciado sobre esse tema, declarando, inclusive, situação de emergência, procurando mobilizar recursos científicos e meios para enfrentar a proliferação do mosquito e das doenças transmitidas por ele. Eu não posso comentar o negócio da FAO, porque eu nem tinha conhecimento dessa manifestação. Deve dizer respeito a riscos do mau emprego de inseticidas ou produtos químicos. O emergência diz que é basicamente do larvicida. Deve estar relacionado com esse risco. Mas esse risco existe no emprego de qualquer produto de combate à praga ou a doenças, a vacina mal aplicada, o antibiótico, ministrado de forma equivocada e adubo, químico, tudo isso traz riscos que deve estar no âmbito de preocupação da FAO. Mas acho que se a Organização Mundial de Saúde e os Ministérios de Saúde orientam determinado tipo de enfrentamento dessas epidemias, deve ter também essas instituições e a própria Organização Mundial de Saúde a preocupação com a proteção dos efeitos colaterais para a população do uso desses produtos. Acho que o esforço do governo não é apenas o esforço para a mobilização da população, para o emprego dos meios necessários para combater o mosquito através do Ministério da Saúde, dos estados, das prefeituras. O governo também tem trabalhado no sentido de mobilizar os laboratórios, as instituições científicas, no sentido de produzir ou a vacina ou o soro. Eu falei no sábado com o presidente do Instituto Butantan, com o doutor Calil, eu tinha visitado o Butantan quando estava no Ministério da Ciência e Tecnologia, o Butantan já vinha fazendo o esforço de produzir a vacina contra a dengue, já pesquisava o caso do mosquito com o vírus da chikugunha. A pesquisa não alcança apenas a produção ou a busca da vacina, mas também do soro, ou seja, a vacina, como nós sabemos, previne a doença e o soro combate a doença, ou seja, depois que a pessoa foi inoculada pelo vírus. não tem vacina para a mordida de cobra, tem o soro. É o soro que enfrenta as mordidas de cobra. E, às vezes, a busca do soro pode ser uma via mais rápida do que a da própria vacina. Esse esforço está sendo feito não apenas pelo Butantan, há instituições também de outros países da América do Norte que partilham também em busca de remédio contra essas chamadas doenças negligenciadas. E não é um esforço só do Brasil. O presidente Obama pediu lá um recurso para ele assinar 1 bilhão e 800 milhões para enfrentar essa emergência e outros países estão fazendo o mesmo. Ministro, Isadora do Estadão, dá para explicar um pouquinho melhor como é que vai ser a presença da presidente Dilma no sábado? Ela vai na casa? Já tem... Não dá para explicar. Não dá. O senhor não está zoando bem? Não, eu não tenho como explicar porque a presença é dela. Segundo lugar, ela vai combinar com o governador e com o prefeito. Então, eu não posso aqui estabelecer um roteiro. Eu acho que ela deve ir para o Rio de Janeiro, se reunir com o governador e ir em algum lugar, uma casa, fazer uma conversa, uma ação lá no Estado. Mas isso ela própria, creio que esclarecerá. Quanto a mim, bem, eu vou para São Paulo, encontro logo cedinho com os comandantes das três forças lá em São Paulo, com o comandante militar do Sudeste, com o comandante do oitavo distrito naval e com o comandante do quarto comar. É o quarto lá, né? Quarto comar. Quarto comando aéreo. E nós três vamos examinar a distribuição dos efetivos em São Paulo. São Paulo tem um efetivo grande que está sendo mobilizado. a partir do QG lá do antigo segundo exército, do comando militar do Sudeste. E depois disso, de onde vai sair uma tropa também para realizar esse trabalho de mobilização. E de lá nós vamos a Campinas e encontraremos em Campinas o governador Geraldo Alckmin. E com o governador Geraldo Alckmin nós teremos também uma atividade que será submetida à agenda do governador. Eu liguei para o governador Geraldo Alckmin e disse que nós estaríamos à disposição dele para fazer essa visita, essa mobilização na cidade que ele escolhesse. Ele escolheu Campinas e nós vamos encontrar com ele lá às 10 horas da manhã. mas creio que como São Paulo é um estado muito grande poderá haver a presença de outros ministros em outras regiões. Oi, ministro. Oi. Andréia do Valor. Eu queria saber exatamente como será a atuação dos militares. Por exemplo, eles chegam numa cidade, eles vão numa praça, vão abordar as pessoas nas ruas, vão bater na casa das pessoas. Aí você acertou, na casa das pessoas. Vão sair batendo nas portas? Exatamente. E aí eles vão, por exemplo, mas também vai ter fiscalização para ver que tem um criador de mosquito, vai ter eliminação de fã? Se houver em cada prefeitura os agentes municipais de saúde que acompanhem e aí vai ser um trabalho do agente municipal de saúde que queira fazer essa entrada nas casas, isso será feito. A nossa é de mobilização e orientação. Nós vamos levar os folhetos, entregar nas casas, explicar quais são as medidas e as ações necessárias para combater o mosquito, a importância da mobilização das famílias, porque mesmo com a intensificação do noticiário, das informações, das consequências do surgimento ou da multiplicação, porque ele não surgiu agora, do aparecimento no Brasil desse novo vírus que é o Zika, mesmo assim, às vezes, as pessoas acham que aquilo é uma coisa distante, ou seja, que aquilo ali não vai atingir a sua família, não vai chegar na sua casa. Aquilo é uma coisa da televisão, é como se aquilo ali tivesse uma relação assim de distância com a sua realidade e com a sua vida. Então, a mobilização do dia 13 é para despertar, para dizer o seguinte, olha, isso é um problema de todos nós. Não sei, não viram não, eu que vi, uma gravação aí de uma celebridade que deve aparecer aí pela televisão, ele dizia exatamente isso, olha, o governo tem que fazer uma parte, que é limpar os logradores públicos, os próprios públicos, e a população tem que fazer a sua parte, que é na sua casa. Fazer isso permanentemente. Tem como o governo estar todo dia dentro das casas, removendo dentro das casas, na intimidade das casas, os possíveis criadores de mosquito. O que o governo pode fazer é fazer um, num certo nível, uma fiscalização, porque não pode ser nem 24 horas por dia, e uma mobilização. Essa mobilização é que está incluída no calendário de sábado e nesse papel das Forças Armadas. colocar uma instituição de Estado que tem prestígio, que tem respeito, que é considerada uma organização séria, para que as pessoas digam, esse negócio é comigo também, eu preciso também fazer a minha parte. Ministro, e só para terminar, os militares vão bater na porta das casas e tal, os ministros, por exemplo, parece que o ministro Jax Wagner vai para Manaus, o que ele vai fazer lá? Ele também vai bater na porta das pessoas, qual vai ser o papel dos ministros e só para terminar, o senhor está dizendo que o senhor que sugeriu que eles não fossem para suas bases políticas, isso é para evitar o uso político dessa ação? Não, pelo menos a minha intenção não foi essa, está certo, mas as consequências não dependem das intenções. Foi no sentido de que a mobilização tenha um caráter nacional, e não apenas regional, foi para prestigiar a mobilização nos estados, porque nós procuramos também mobilizar os governadores. Sem a mobilização dos governadores e dos prefeitos, esse esforço perde muita energia, perde muita densidade. Não tem como o governo federal, por exemplo, fazer em São Paulo ou no Acre. Estou tomando dois exemplos, o estado mais populoso e um estado entre os de menor população. Sem o governador, o que o Tião Viana fez lá no Acre? Ele reúne os prefeitos, a polícia militar, os comandantes das três forças com presença no Estado, da Marinha, tem Marinha no Acre, tem Marinha no Acre, da Força Aérea e Cruzeiro do Sul, e tem o Exército. Mobiliza as três instituições militares, mobiliza os prefeitos, o chefe do Ministério Público, o presidente da Assembleia Legislativa, o presidente do Tribunal de Justiça, e esse comitê, esse comando geral é quem organiza e orienta a mobilização. O prefeito mobiliza os seus secretários de, por exemplo, de educação. Se você não contar, hoje a educação está municipalizada. É uma atribuição do município, em larga escala, pelo menos o ensino fundamental. Ensino médio ainda tem uma parte que é do Estado. Se você não mobilizar o prefeito e o prefeito não mobilizar o secretário da educação, o seu esforço perde muito da sua eficácia. Então, o governador precisa mobilizar o Estado. O governo federal apoia essa mobilização. O prefeito ou a prefeitura, em última instância, é o elemento básico dessa mobilização. Em Rio Branco, conversei lá com o prefeito, como é que chama o nosso prefeito? Marcos Alexandre. Falei com o Tião Viana, falei com o Marcos Alexandre. Como é Marcos Alexandre? Não, o governador da orientação nos mobiliza, o judiciário, a Câmara Municipal, o Ministério Público, a Secretaria de Educação eu mobilizo e a gente vai para as ruas. Ou seja, você cria uma consciência elevada na população, você tensiona. Nossa ideia não é criar pânico, não é criar pavor, não é intimidar. Esse não é o nosso método. Isso não funciona. Mas criar uma certa tensão. Tensionar significa o seguinte, olha, nós vivemos uma situação que não é a situação ordinariamente normal. Está tudo bem. Não, nós vivemos uma situação que merece a sua atenção, a sua preocupação e que você também se mobilize. E os governadores cumprem esse papel. daí que nós vamos levar os ministros aos estados para que essa mobilização receba nos estados por parte dos governadores e da própria população o testemunho do esforço do governo federal e do compromisso do governo federal no enfrentamento dessa praga desse mosquito. compreendeu? Senhor ministro. Senhor ministro. Senhor. Joel Guiá, Rádio Verde Oliva. Os 50 mil militares treinados irão atuar nessa próxima fase e após a mobilização de que forma? Individualmente, junto com agentes da saúde e da defesa civil e qual o efeito da atuação desse militar fardado nas residências da população em geral? O almirante Ademir, o chefe do estado maior conjunto do Ministério da Defesa e coordenador desse esforço no Ministério tem a palavra. A presença dos militares preferencialmente será junto com um agente de saúde. Onde vão atuar? Naqueles municípios das capitais, nas capitais e nos grandes centros urbanos dessas capitais. e numa relação de 115 municípios informados pelo Ministério da Saúde onde há uma grande incidência de doenças transmitidas pelos vírus do mosquito. Por que o militar? Porque geralmente ele consegue abrir a porta dessa residência para que os agentes de saúde ou mesmo os militares ajam. Desses militares, desses 50 mil, nós estamos preparando cerca de um terço a um quarto para aplicar o larvicida. O larvicida só é aplicado naqueles locais, naqueles focos onde não se consegue eliminar o foco. Por exemplo, uma caixa d'água. Se você jogar água fora, a família fica sem água. Nos grandes açudes onde não tem peixe ou um reservatório de água onde não tem peixe, então só aí é aplicado o larvicida. E por isso que só um terço desse pessoal, não é qualquer lugar que se coloque o larvicida, somente naqueles lugares que se não consegue eliminar a água. Então essa é a função. As prefeituras vão nos indicar os locais de maior incidência ou os locais que ela quer que nós atuemos. E preferencialmente com o pessoal da prefeitura, com os agentes de saúde. Assim está respondido conforme foi perguntado. Mais alguma coisa? É, Fernando da Rádio Mais News. Bem, ministro. Ministro, eu queria saber se tem uma estratégia... Cadê o Fernando? Aqui. Ô, Fernando, desculpe. uma estratégia já desenhada de ação em algumas cidades, como vocês vão buscar áreas onde o saneamento é mais precário ou vocês vão esperar para ver o que os prefeitos vão indicar? O critério foi baseado em dois elementos. a presença a presença de uma organização militar e a escolha do Ministério da Saúde com base nos índices de incidência e de presença do mosquito ou das doenças causadas por ele. Não tenho conhecimento de que outros fatores tenham sido considerados. A partir daí, você pode deduzir que provavelmente a incidência do mosquito esteja relacionada com o baixo índice de saneamento, mas isso eu não te diria que possa ser cientificamente provado. eu vejo, por exemplo, São Paulo tem um elevado índice de saneamento em comparação com o Acre e, no entanto, o Acre reduziu de 30 mil casos para 300 em 5, 6 anos. Em 2010, o Acre teve 30 mil casos de dengue. Em 2015, teve 300 casos. Outros estados, porque eu acho que está mais associado à erradicação do mosquito dentro das casas. eu acho que está mais ligado a isso, ao esforço de combater o mosquito aonde ele esteja. E o criador do mosquito não depende só do nível de saneamento. Ele se cria dentro de uma tampa de garrafa, se cria dentro de uma caia entupida, se cria numa planta que sirva de cone que junta um pouco d'água, se cria numa caixa d'água abandonada. Em todo canto, esse mosquito vai se multiplicando. Mas dentro das cidades vão ser buscados os bairros mais problemáticos, no caso. Também foi estabelecido o critério de escolher dentro das cidades onde a operação será realizada os bairros com maior incidência, porque aí você também aumenta a eficácia. Você tem um efetivo para realizar o combate ao mosquito e você desloca e você desloca esse efetivo onde a incidência é mais baixa e deixa onde a incidência é mais alta, você desperdiça esforço. Então, esse critério de fato também foi levado em conta. Ministro, só para terminar, eu queria saber se vocês têm um número fechado de cidades, uma estimativa de público que deve ser atingido e se tem um panfleto para que a gente possa ver qual vai ser o panfleto que vai ser distribuído. Obrigado. São 350 cidades aproximadamente, 3 milhões de domicílios aproximadamente e 4 milhões de panfletos aproximadamente. Já pode distribuir esse folheto aqui? Não, esse é o meu. Esse é o seu. Eu não ganhei ainda. É. Boa tarde, ministro Caroline, da Rede TV. Todo ano a gente tem problema com a dengue. É chegar a dezembro, janeiro, chove e sempre tem campanha para poder de combate ao mosquito. Esse ano, claro, com uma preocupação maior por causa do zika vírus, mas é recorrente, não é novidade para o Brasil esse mosquito. Eu queria saber se já tem algum plano de ação, alguma coisa que se faça a longo prazo, porque as campanhas só acontecem quando tem surtos. há algum projeto para fazer algo a longo prazo o ano inteiro para que a situação não chegue em um estado crítico como chegou agora? Creio que sim, mas a resposta definitiva sobre a sua pergunta só pode ser dada pelo Ministério da Saúde. não é nossa atribuição e não dispõe o Ministério da Defesa das informações, dos recursos técnicos, da capacidade intelectual e científica para oferecer uma resposta adequada à sua pertinente pergunta. Então, fico devendo. Oi, ministro, eu sou Ana Ederton da agência Blinberg. Eu queria saber se há uma medida para saber que tão eficaz foi esta mobilização. Como é que o governo vai saber se este foi um sucesso ou não? E também, se for exitosa, se vai ser repetido no futuro? Eu creio que nós só sem querer ser acaciano, mas nós só saberemos depois da mobilização. Agora, a nossa ideia quando concebemos a etapa, porque são quatro etapas, como eu te disse, a primeira já foi cumprida, que foi a remoção dos criadores e dos focos dentro dos próprios das Forças Armadas, das nossas 1.200 unidades, o apoio à erradicação desses focos dentro de palácios e outras instituições que nos pediram apoio. Essa etapa da mobilização, o que é que ela tem como objetivo? Fazer com que a população se incorpore ao esforço de combate ao mosquito. O governo pode fazer isso com relativa eficácia nos logradouros públicos, nas praças, nos terrenos baldios, nas áreas públicas. Isso pode ser feito com eficácia. Nas áreas privadas, onde se encontram 70%, no mínimo, em alguns casos, até 3 quintos, ou seja, dos focos, dos criadouros, dos fatores de multiplicação desse mosquito, se não houver uma mobilização da população, nós não teremos o êxito necessário. Ou seja, nós sempre ficaremos atrás da eficácia. como, então, mobilizar a população? Mobilizar a população através da imprensa, mobilizar a população através da publicidade do governo, mobilizar a população através das instituições do governo, das instituições do Estado brasileiro. e entre essas instituições, aquelas que têm mais sentido de permanência, que têm mais credibilidade, são as escolas e as Forças Armadas. E nós, no nosso caso, assumimos a responsabilidade de mobilizar as Forças Armadas para que, com elas, nós pudéssemos também mobilizar, orientar, esclarecer e fazer com que a população tomasse também para si a tarefa, a missão, o trabalho de combater o mosquito. Esse é o nosso objetivo. Não é, como já disse, para criar pânico, para intimidar, para apavorar as pessoas. Não é para isso. Mas é para mobilizá-las, para criar um ambiente de certa tensão mobilizadora na sociedade em torno desse trabalho. E nós conhecemos que, em outras fases, em outros momentos, essa mobilização surtiu efeito. E nós vamos também contar com essa possibilidade agora. Porque não é apenas um momento, ou seja, vamos fazer no sábado e acabou. Não, nós teremos depois outras ações. O governo terá outras instituições. O Estado brasileiro, além do governo federal, da União, os estados, os municípios, também estão trabalhando. Eu visitei várias cidades, vi o prefeito, passei em Itu, estava lá o prefeito com a unidade militar, com uma força lá do exército, já combinados para fazer o trabalho. No estado do Acre, esse êxito foi alcançado, porque desde 2005 o governo do Estado trabalha com as suas instituições locais e com as forças armadas. Eu acho que assim nós podemos ter mais possibilidade de êxito. Gente, obrigada. Quem ficou para gravar, vamos fazer. Você assistiu ao vivo do Ministério da Defesa a entrevista coletiva com o ministro Aldo Rebello. Ele detalhou a operação do dia D de mobilização nacional contra o mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, chikungunya e zika vírus. No próximo sábado, 13 de fevereiro, 26 estados e o Distrito Federal terão a presença de militares das Forças Armadas na campanha contra o mosquito. A mobilização vai abranger cerca de 350 municípios, incluindo todas as cidades consideradas endêmicas e as capitais do país. 220 mil homens e mulheres da Marinha, do Exército e da Aeronáutica irão às ruas para distribuir material impresso com orientações para a população sobre como manter a casa livre dos criadouros do mosquito. A ação comandada pelo Ministério da Defesa envolve todas as unidades militares nos estados, junto com os governos estaduais. A meta é visitar 3 milhões de residências. Além da aplicação de larvicida e inseticida pelos militares, junto com agentes de saúde, será feita uma ação com o Ministério da Educação junto aos estudantes. Foram reservados 136 milhões de reais para a mobilização. Nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.